Aqui dentro do museu, lembrando que a entrada é gratuita, tá galera? Tem aqui o banheiro, né? E só tem como subir aqui... Ah não, tem um elevador também. A maquete no caso fica no segundo andar. Mostrando aqui a construção da ferrovia. A ferrovia que foi construída a partir de 1901. A ferrovia que foi construída a partir de 1901. Tá rolando a música lá no restaurante. Música ao vivo. 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 Subir aqui agora no segundo andar. Música ao vivo. Tem aqui um vídeo explicativo De alguns itens Acho que está fechado Estou procurando um casal